Um micro-ônibus que transportava funcionários de uma fábrica de pipocas caiu no Ribeirão Caladão, no Parque Linear, entre os bairros Bom Jesus e dos Professores, em Coronel Fabriciano. O acidente foi registrado na manhã de hoje. O ônibus levava trabalhadores para uma fábrica em Antônio Dias, quando caiu no Ribeirão, que fica na região central de Coronel Fabriciano. O local é bastante frequentado por pedestres e ciclistas que ficaram impressionados com a cena. Principalmente para a gente que trabalha aqui. Então, quer dizer, se ele passa aqui numa hora que está mais cheio, ele teria levado aí a coisa... Ficaria mais feia, né? Porque atropelaria algumas pessoas. Porque o horário que ele passou aqui estava vazio. Mas se fosse um horário mais tarde, um pouco, ele pegaria mais pedestres aqui dentro. O ônibus seguia por esta avenida, quando neste trecho o motorista perdeu o controle da direção, bateu neste poste de iluminação e depois caiu no Ribeirão. Os cinco ocupantes que estavam no ônibus foram socorridos do local com vida e encaminhados para hospitais da região. O corpo de bombeiros chega no local, fez a retirada das vítimas. As vítimas das vítimas, três foram conduzidas pelo SAMU, duas para o Hospital José Maria Moraes e uma em estado um pouco mais grave para o Hospital Márcio Cunha, aqui em Patinga. As outras duas vítimas foram conduzidas pelo próprio Corpo de Bombeiros e também para o Hospital José Maria Moraes. Os quatro ocupantes do ônibus foram resgatados do local por militares do Corpo de Bombeiros e levados em ambulâncias do SAMU para hospitais da região. Uma das vítimas apresentava suspeita de fratura e outra de traumatismo craniano. O ônibus precisou ser retirado por um guincho. Os hospitais para onde as vítimas foram encaminhadas só informam o Estado de Saúde para os parentes.